E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Eu espero que sim, comigo aqui tá tudo bem, até porque olha só a maravilha que eu tenho para mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje. Eu sei que muita gente aí já postou aí, unboxing, já postou mostrando as suas edições, mas eu também vou mostrar a mim aqui, um pouquinho atrasado aí, mas vou mostrar aqui também, né? Por que não? E para quem tá curioso aí para saber qual foi o número que eu tirei, eu já vou mostrar aqui rapidinho para vocês o número, né? Será que aqui dentro tem o ingresso mágico lá, o bilhete premiado? Será que tem? A gente já vai conferir aqui, hein? Pessoal, essa edição, na verdade, falando um pouco sobre o documentário, tá? Aqui na minha região, era muito fraco de locadora, então eu não tive um contato com as locadoras, né? Na minha infância, era bem, bem pouco mesmo. Porém, mesmo assim, assistindo esse documentário, eu me emocionei, é algo assim muito mágico. Realmente aí tem uma magia, né? Que mostra o início das locadoras aqui no Brasil e com isso é o início também da mídia física, né? Aqui no Brasil, o início dos VHS, o início de que os filmes foram chegando aqui no Brasil. Então é muito interessante. Eu achei muito interessante esse documentário e eu queria adquirir este documentário, eu queria ter ele na coleção. Porém, né? Quando ele tinha sido lançado lá na Versátil, né? Na edição anterior, já não se encontrava mais, né? Era algo que estava esgotado e quando você encontrava, o pessoal pedia um preço, assim, absurdo. Então, quando eles anunciaram esta edição aqui, eu fiquei muito feliz. E no domingo, que foi liberado a pré-venda, eu já fui um dos primeiros a comprar. Então, o meu número aí é bem baixinho, né? Já fica aí a dica. E foi assim, coisas de eu ficar dando F5 no site e realmente comprar sem pensar duas vezes, porque era algo que eu queria muito. E eu achei essa edição aqui fantástica, né? Esse gift set aqui, primeiro gift set brasileiro, totalmente brasileiro, de um filme brasileiro. É sensacional, isso aqui não poderia faltar na minha coleção. Então, se você tem, assim, um pouco de cisma ainda, se você vai assistir esse documentário aqui ou não, assista, pessoal. Sério, assista. Se você ama cinema, se você gosta de mídia física, assista esse documentário, tá? Nem se você falar depois, assim, porque tem na Amazon Prime, tá? Se vocês quiserem assistir, tem na Amazon Prime, pelo menos por enquanto, né? Então, você assiste lá e depois você fala assim, não gostei, não vou adquirir a edição. Então, tudo bem, mas assista este documentário e eu tenho quase certeza que você vai querer ter este filme aqui na coleção, tá? Então, vamos lá, vamos olhar aqui de perto, né? Essa luva, ele tem todo um verniz localizado aqui, né? Olha só, aqui no título também, muito bacana, uma qualidade assim, né? Tá aqui o selinho da Relevant, né? Primeira edição aí, neste selo, olha só que bacana. Olha aqui como que é a lateral, né? Tem esses sinais, né? De desgaste. Olha só como que ficou, muito, muito bacana. Aqui no topo, né? Aí você abre aqui por baixo, então você tira aqui a caixa. Então, a luva lá dentro, ela é toda preta, né? Então, tá aqui a luvinha. Olha só aqui como que é a parte de trás, né? Tem vários extras, pessoal. Isso que é legal, porque quando eu assisti o documentário lá na Amazon pela primeira vez, eu fiquei querendo mais, eu fiquei querendo mais, eu queria mais. E aqui tem muito material extra, tá? Muito. Por isso, só isso aqui já vale muito a edição. E agora, nessa edição aqui, ó, tem extras novos, né? Que não tinha na edição da Versátil. Então, tem alguns extras novos aqui, inclusive lá o bate-papo com o JC, né? Eu vou colocar aqui do lado essa luva. Aqui a caixinha. Olha só, material aqui, ó. Muito resistente, né? Imitando aí, então, um VHS. Nada mais justo, né? Do que imitar um VHS pra este documentário. Olhem só. Deixa eu aproximar aqui a câmera, da câmera, né? Pra vocês tentarem ver os detalhes, da impressão. Tá muito, pessoal. Muito caprichado. Olha só esse tom aqui de sujo, né? Esse aqui é tudo proposital, né? Olha só que bacana que ficou isso aqui. Olha. Muito, né? Legal, muito legal. Então, aqui ele tem o imã, né? Você abre aqui. Você tira o imã. E olha só como é apresentado. Então, aqui você tem o Blu-ray. E aqui você tem o DVD. E aqui dentro é onde tá todos os mimos, né? Então, vamos pegar aqui pra gente já ver. Tem a trilha sonora. Deixa eu tirar aqui a trilha sonora. Então, aqui a trilha sonora. Além de você ter o Blu-ray, o DVD, você também tem aqui a trilha sonora. Olhem só. Aqui todas as faixas, então, que contém, ó. Muito legal, né? Essa trilha sonora, ela é imitando um vinil, né, galera? Tem até, ó. Tem até aqui o... As faixas, né? Do vinil. Olha só. Que bacana, né? Muito legal aí. Um capricho, né? E aqui, então, tem os cards. Minha etiqueta tá aqui. Já vou pegar aqui minha etiqueta pra vocês verem o que que aconteceu. Olha só aqui os cards. Então, aqui é legal que aqui na frente, né? Tem aqui o card. E aqui atrás tem um pouquinho, né? Da história, olha só. Então, tá aqui, ó. Arte inspirada na VHS brasileira do filme A Coisa de 1985, lançada pela Poly Video, né? Tem aqui o Gilberto, o dono da Charada, né? Vídeo locadora. A Mirtz, dona da Firefox Video. E o Pedro Henrique Duarte, que é um cliente aí do Cine Magia, né? São os protagonistas desta arte aqui. Então, todos os cards têm isso, né? Aqui na frente, ó. Você conhece o card, né? A arte. E aqui atrás é um pouquinho da explicação, ó. Do card e quem são os protagonistas, né? E aqui o Charada tá nos três, né? O Charada tá nos três cards. Bem legal esse aqui também, né? Olhem só. Então, tem esses três cards. Aí tem aqui a ficha, né? A ficha T. Olhem só. Muito bacana, né? Tem toda essa questão do desgaste, né? Todo proposital, né? Olha só que legal que fica o material impresso aí. Material gráfico, né? Muito, muito bacana. E agora tem o pôster. O pôster, praticamente, eu não vou conseguir mostrar ele aqui. Eu tiro uma foto e coloco ele aí, tá? Mas olhem só. Vou aproximar aqui pra vocês verem a qualidade da impressão. Né? Olhem só, galera. Bacana, né? Olhem aí. E aí, atrás, também tem outro, né? Tem dos dois lados. Mas olhem aí a qualidade da impressão, né? Muito, muito bem impresso, né? Muito bacana. Olhem só. Então, tá aqui o pôster. E agora aí, né? Por último, o meu número. Olhem só, galera, qual foi o meu número. Número 23. E o número que era sorteado pra ganhar o VHS era o número 22. É, a sorte deu uma risada aí na minha cara, né? Por um, por um número, eu não consegui ganhar lá o ingresso mágico, né? O bilhete mágico, o ingresso premiado. Era o número 22, eu tirei o número 23. Sacanagem, né? A sorte gosta de tirar um sarro da minha cara. Nunca vi igual. Bom, pessoal, eu não tirei aqui, né? Tá no plastiquinho. Eu não sei se eu vou arrancar aqui o adesivo e colar em alguma parte ali. Eu ainda não decidi. Então, por enquanto, eu tô guardando aqui. E uma coisa que eu também quero destacar é o menu. O menu do Blu-ray tá muito legal. Foi muito bem feito. Tá show de bola. E eu vou colocar ele aí agora pra vocês conhecerem. E aí Tchau. 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 E pessoal, pra quem passou batido aí, né? Não sabia aí do easter egg ou não conseguiu encontrar o easter egg Vou mostrar pra vocês aqui onde é que ele está escondido Então você vem aqui no menu, você vem até aqui o extras e aperta pra cima Tá vendo que ele subiu ali, ó Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó, ele subiu uma seta ali Na edição definitiva, né? Numerada, limitada Então é aqui que está escondido aí o extra, tá? O material extra, o material do easter egg, na verdade, né? Tem aproximadamente aí 20 minutos, tá? Então quem passou batido aqui e não sabia onde é que estava escondido É ali naquele cantinho que está Bom, meus amigos, era isso que eu queria apresentar pra vocês aí no vídeo de hoje Se você já assistiu este documentário, comenta aqui embaixo Vamos trocar aí as opiniões, me diga o que você achou, beleza? Então é isso, galera Muito obrigado por terem assistido Aquele abraço e até o próximo Tchau 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 Tchau